Eu não acredito que eu tenho irmão, será que saco, vou dividir meu Deus fazer tudo com ele, ai meu Deus, quem queria ter um irmão, eu não gosto de ter irmão, eu odeio, eu odeio ter irmão, o que será que eu vou fazer da minha vida, eu vou sumir, eu vou sumir, vou ligar aqui com meu motorista, e eu vou sumir, eu não aguento mais, Alfred, onde você está, eu quero que você venha me pegar agora, é o que, não pode venha me pegar, pois anda, esses 11 dias empregado está impossível, E pelo visto eu tenho que ir no salão, por causa que, né, esses dias não estava indo muito para o salão, porque eu estava fazendo outras coisas, né, mas, como eu já tenho irmão, maldito, ai, ele já está chegando, já está na hora de um Alfred, Pega ele, ou seja, ele vai ver, porque se ele demorar, ai o bicho vai pegar, ai meu Deus, ele já chegou, vou me esconder agora, Aquele garoto, módulo, ele me enfia, hã? Já saiu aqui, ô, ô, não sabe que tem comida, tá comendo, hã? Ganhei tudo que era, cadê aquele bichinho, agora essa coisa dela é minha, hã? Tchau, tchau, tchau.